Way to Go, galera! Fala, galera do YouTube! Malzebu, e hoje a gente vai fazer as primeiras impressões aqui de um joguinho que chama Way to Go. É um joguinho bem interessante aí, que eu tava olhando na Steam ali na comunidade do Greenlight. É a comunidade da Steam, onde você faz a votação, pra quem não sabe, de alguns jogos indie, pra ver se eles vão ser vendidos ou não na Steam, galera. E esse jogo aqui, por que que eu tô trazendo ele? Ele é um jogo bem casual, ele é diferente de alguns jogos que a gente tá acostumado no canal e coisa do tipo. Mas como eu sei que o pessoal gosta bastante daqueles joguinhos do Facebook e jogos daquele jeito, né, que você fica lá, tem várias fases, vários levels e tudo mais. Eu vi esse jogo, parece ser um jogo interessante, é um jogo legalzinho, já tem a demo dele, já dá pra comprar ele também, mas ele custa 9 euros. Né, se alguém tiver cartão internacional, se achar interessante e quiser comprar, dá pra comprar já também. Vou deixar aí os links tudo na descrição. Mas ele é um jogo, pessoal, ele é um jogo de levels, então eu já falei, né, com vários levels de dificuldade e tal, com uma temática bem interessante, bem legal e o jogo é realmente difícil. Então eu quis trazer pra vocês, porque eu vi ele lá na Greenlight, é um jogo legal, de repente vocês acharem que venderam pela Steam, vocês comprariam a 5 reais, não sei quanto eles vão vender na Steam. De repente vocês comprariam, você entra na Steam, volta pelo jogo, de repente ele for começar a ser vendido pela Steam, você compra ele lá e joga. Então, pessoal, o que é o jogo aqui? Vamos começar a jogar a playa demo aqui, né. Ah, deixa eu voltar só pra falar um negócio pra vocês. Ó, vocês podem ver aqui, ó, ele tem Adventure, tem a parte de Missões, tem Coin Hunt aqui, não sei o que seria, mas seria talvez caçada de moedas, alguma coisa do tipo. Não sei, talvez aqui pra criar níveis você mesmo e tal, então tem uma certa liberdade, tem umas opções que eu não sei porque eu tô jogando a demo, galera. Então, e aí tem configurações aqui embaixo e tal, tem um livrinho que não dá pra clicar porque eu não sei o que é. Então eu vou dar playa demo, o que acontece? No playa demo aqui, pessoal, tem 3 tipos de jogos, vamos dizer assim, né. Tem o game com o Rob, com o Egg e com o Liz aqui e tem o jogo em time aqui. Então, o que que significa isso? Vamos começar com o Rob aqui, vamos jogar a primeira fase do Rob, aí vocês vão ver como que é. Eu vou jogar uma fase de cada um, um em time, só pra gente ver aqui como que é o jogo e aí vocês veem o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês acham que o jogo é legal, vota nele na Steam. Se vocês não acham o jogo legal, deixa na descrição aí, que você não acha legal, coisa do tipo. Não esquece de dar o joinha pro canal, né, que a ideia aqui é trazer jogos novos e várias coisas pra vocês aí, bem legal. Então, o que que é o jogo, pessoal? Você vai ter assim, os quadradinhos e você tem que fazer o nosso robozinho, no caso aqui, que é o Rob, que a gente tá jogando com ele, chegar aqui na luz aqui pra poder passar pro próximo level, pessoal. Só que o jogo, você pode dar play, pause, então você talvez tenha que deixar ele passar por um determinado ponto, aí você coloca outro item, várias coisas. Então, é bem difícil. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma setinha aqui pra ele virar pra lá, não, é, pra cá, é, pra cá e outra pra ele virar pra cá, por exemplo. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Vou dar um play aqui, ó, ele vai virar pra lá, muito legal, e agora ele vai vir pra cá e ele vai virar pro buraco, ó que legal. Então, ele caiu aqui, pessoal, não passei. Vamos voltar, vamos tentar de novo. Eu posso voltar só o passo, ó, pra tentar ver onde eu mudo, certo? Ou voltar a fase mesmo, desde o começo. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Aqui eu tenho que colocar esse aqui, aqui, e esse aqui, aqui. O que que vai acontecer, ó? Vou dar um play agora. Se não é buraco, ele não cai, então ele vai bater aqui, vai voltar pra lá, eu posso aumentar a velocidade, vai virar aqui e estamos no próximo level. Tem o número de passos máximo que a gente pode dar. E é um joguinho, pessoal, vocês viram aí, um jogo casual aí, de leves, né? Então, o legal é que ele é bem difícil. Eu vou jogar a fase 2 aqui, ó. Aqui já temos a fase 2 aqui, por exemplo. Vamos tentar passar essa fase aqui. Eu passei, mas eu não lembro direito, então vamos ver se eu consigo aqui. Se eu der play aqui, ó, vamos dar play de novo, vamos colocar uma velocidade um pouco maior. Ele vai passar direto, vai bater lá, vai acionar o botão e... morreu. Então, beleza, a gente pode voltar aqui. Vamos tentar de novo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui pra ele ir pra lá, pessoal. E vamos tentar de novo. Então, vai virar aqui. Virou, acionou o vermelhinho aqui. Acionou o verdinho aqui. Passou direto e provavelmente ele vai cair no buraco de novo. Tá, então ele vai cair no buraco de novo. Eu posso voltar só os passos aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu já passei, eu sei o que que é, mas... Só pra vocês terem uma ideia. Eu tinha que fazer o seguinte, pessoal. Vocês viram que ele foi pra lá, acionou os botões, né? E voltou pra cá. Então, agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, ó. E vou dar um play. Agora ele vai pra lá de novo. Só que ele vai desacionar o vermelho. Vai empurrar a caixinha aqui, ó. Vai acionar o amarelinho. Vai voltar pra cá e vai passar lá, ó. Passou de level. Então, vocês estão vendo aí que é um joguinho bem legal. Aqui tem poucos levels. É tempo, né? Dá pra gente jogar cinco levels de cada um. Vou entrar no próximo aqui, só pra vocês verem. Ó, aqui eu já tenho duas caixas. Eu tenho um negócio aqui diferente, que eu não sei exatamente. Não cheguei a jogar essa fase. Vamos dar um play. Vamos colocar isso aqui. Não, vamos dar um play. Primeiro, vamos ver o que acontece. E dependendo do que acontecer, a gente vê o que a gente faz. Ele vai empurrar a caixa até o final. Vai virar ali, vai acionar o vermelho e vai cair. Beleza, boa. Tá, então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos voltar pra trás aqui. Vamos voltar tudo. Então, tá. Então, se você vai acionar a caixa. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui, que eu não sei o que é. Ele voltou. Tá, então. Então, vamos deixar empurrar e vamos colocar esse negócio aqui, ó. Depois a gente coloca outro aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos dar um play. Aí ele passou. A gente vai dar um pause. Vamos colocar um negócio desse aqui. Vamos ver o que acontece. Ele virou, acionou o vermelho. Daí ele vai até aqui, ó. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Chegou lá, ele bate e volta. Tá. Acionou o vermelho de novo. E vai pra lá. Daí ele vai bater na caixa. Ele vai voltar, porque a caixa não vai me movimentar. Eu teria que empurrar essa caixa pra lá. Depois do vermelho. Então, vamos voltar. Ó, tô com o vermelho acionado. Eu não poderia voltar pra cá, pessoal. Vamos colocar aqui. Vamos passar aqui. Vamos empurrar pra lá. Aí ele vai empurrar a caixa até o final. Ah. E aí ele vai voltar e vai cair. Boa. Caiu. Então, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Um joguinho legal. Bastante. Faz você pensar bastante aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, daria talvez, sei lá. Não sei o que é essa caixa aqui. Empurrar a outra caixa. Não sei pra que que serve a outra caixa. Então, eu só vou mostrar aqui. Vamos. Existe level aqui. Vamos mostrar os outros que tem aqui. O egg. Então, pessoal. Vocês estão vendo aí. Vários níveis de dificuldade. Quando você muda o bichinho aqui, ó. Ele tem mais coisas diferentes. Então, por exemplo. Vou dar um play desse aqui, ó. Ele vai pulando. Por causa ele caiu igual aqui. Vamos voltar. Tá. Eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer aqui pra chegar lá. Tem uma tocha aqui. Não sei pra que que é. Vamos dar um play aqui agora. Vamos colocar mais rápido. Voltou pra lá. É, agora. Olha, eu posso colocar ao mesmo tempo aqui. Como se fosse funcionar pra alguma coisa. Não vai. Então, eu vou começar de novo. Tá. Sei lá. Vamos colocar esse aqui aqui. Não sei exatamente o que esse bichinho faz. Ele voltou. E agora... Ah! Ah, ó. Tá vendo, pessoal? Agora ele fez o que eu queria. Vamos botar aqui na volta. Pronto. Aí voltou. Ó, que legal. Tá vendo? É, só que eu não passei na quantidade de passos que ele queria aqui, pessoal. Eu encontrei uma solução, mas eu não fiz o número de passos. Então, são vários tipos de coisas. Agora, esse aqui tem que empurrar a caixa até lá no buraco. Vamos dar um play aqui. Vamos colocar esse aqui. Ele vai virar sozinho? Vai. Agora... Eita. Volta. Vamos dar um play aqui. Dá pra colocar aqui depois. Então... Volta, volta, volta. Volta, volta. Vamos... Ele vai empurrar a caixa. Ele tem que empurrar a caixa pra lá. Depois ele tem que voltar. Ah, então vamos colocar isso aqui aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos ver. Ele foi pra lá. Não, não é isso que eu quero, não. Volta. Então, porque isso aqui é seta pra lá, pessoal. Então, não é isso que eu quero. Eu quero que ele... Volte de lá. Então, vai dar um play. Ele vai bater lá. Aí, na volta, você me vira aqui. Isso. Aí, empurra a caixa. Aí, você vai vir pra cá. E você tinha que voltar aqui. Pia da mãe. Eu acho que eu tinha que fazer ele... Vou virar aqui, ó. Vamos ver. Virou. Empurrou. Aí, galera. Passamos, ó. É, não passei com o número de passos. Dá pra fazer melhor, ó. Fez 25 de 21. Então, pessoal. É um joguinho bem legal. Vamos jogar agora o outro aqui. Vamos jogar a Liz aqui. Não sei qual é a diferença. Vamos descobrir. É um lagarto aqui. Ele anda diferente. Vai empurrar a caixa pra lá. Muito mais complicado. E ela morre do meu objeto. Então, eu tenho vários passos. São 24 aqui. Vamos ver. Tá. Talvez ela tenha que ir pra lá mesmo. Eu vou colocar um desse. Porque ela tem que fechar o caminho ali. Então, eu vou colocar um desse. Que ela vai empurrar. Vai virar. Aí, ela vai dar a volta. Não deu a volta. E morreu. Então, dá pra voltar aqui. Se eu colocar um outro aqui. Se eu colocar esse aqui aqui. Eu acho que ele vai cair. Ela vai cair ali. É. Não vai adiantar. Então, volta. 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 Não é isso. Vamos ver. Então, não é o que a gente tá pensando. Vamos tentar outro caminho. Vamos dar um play por aqui. Ela vai fazer a curvinha aqui. E vai morrer lá na frente. Vai. Volta. 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 Vamos colocar aqui. Vamos dar play. Ela vai fechar esse caminho. Vai passar direto. Aí, ela vai vir aqui. Por que que ela... Ó. Tá vendo, pessoal? Que ela é um pouco diferente. Que ela não vira sozinha. Se bem que aqui também não tá dando certo. Então, eu coloquei a caixa ali. Mas, não sei se seria isso. Então, volta tudo aqui. Vamos voltar no começo de novo. Mas, a gente já acha uma solução aqui. Então, vamos virar pro outro lado. Vamos virar pro outro lado. Vamos empurrar essa caixa. Ela vai vir aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar mais rápido. Aí, vai, vai, vai. Agora, dá pra fazer isso aqui. Aqui. Não. Ah, era ali, ó. Aí, galera. Deu certo. Passamos. Então, vocês viram aí, ó. Um joguinho bem interessante. Bem legal. Vamos ver o de time aqui, ó. Time. Ah, são dois. Agora, ao mesmo tempo, tem que chegar lá. Tá. Mas, se eu der play. Vai chegar o robozinho. Vai virar. Vai bater nele ali. Vai fazer. Tá. Só que eu tenho algumas habilidades ali, ó. Ele come alguma coisa. Vamos ver aqui. Pera aí. Volta do começo. Vamos ver aqui. É. Sei lá. Vamos pegar esse negócio aqui. Vamos colocar aqui. Vamos dar um play. Ah, ele chega aqui. O outro que vai andar. Tá. Então. Vamos voltar. Então, quem começa é o robô. Então, ele já vai andar aqui. Vamos botar um garfinho em faca aqui pra ver o que acontece. Vamos dar um play. Quem vai andar é o outro. Vai chegar aqui e... Vai comer. Isso. Aí, ele vai andar até lá. E acho que agora ele tem que buscar o outro. Eu acho que ele tinha que chegar aqui, pessoal. Vamos desfazer. Ai. Não, apertei errado. Bom, vamos lá. Então. Vai aqui. Aí, vai comer isso aqui. E eu acho que quando ele chegar aqui, tem que inverter. Aí, vem ver o nosso robôzinho. Vamos ver o que vai acontecer. Então, passou. Vamos botar mais rápido aqui um pouquinho. Agora, devagar. Passou pro robôzinho. Vamos ver o que o robôzinho vai fazer. Ele tá obstruído. Ele vira. Ele vira. Ele vai bater ali. Vai descer. E agora, eu acho que tinha que inverter. Vamos inverter aqui. Aí, ele vai chegar lá. Qualquer um chegou, passa. Qualquer um chegou, passa. Não. Ué. Como é que eu termino? Um já foi. Ele vai ficar batendo e desligando e ligando. Legal. Mas não era esse o objetivo, não. E agora? Não sei. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta tudo. É. E agora, hein? Como é que ele faz pra parar ali? Ele apertou o botão. Desativou. Aí, talvez, na volta aqui, eu tenho que fazer ele virar o outro bicho. E aqui o outro. É. Olha que legal. Vai parar. Aí, vai parar. Aí, ele vai virar pra lá. E o outro vai. Já era, galera. 22 de 22, fizemos a fase. Então, vocês viram aí. Esse é um vídeo bem mais rápido do que os vídeos do canal aí, pessoal. Aqui é só pra entender como é que é o jogo, ó. Só pra quem... Né, pessoal? Ah, não entrou ali e tal. Então, eu vou dar um play aqui, só pra vocês verem. É só pra você... Explicação de como é o jogo. É um tutorial. Então, pessoal. É um jogo bem legalzinho aqui. Bem interessante. É... Pra quem gosta aí desses joguinhos de celular, jogo de Facebook e alguns outros jogos desse tipo. Eu vi ele lá na Greenlight. Achei legalzinho. Joguei a demo aqui. Achei interessante. Quis trazer no canal. É um jogo diferente. Não sei se todo mundo vai gostar. Mas, quem gostou, né? Já sabe onde procurar o jogo. Tá na Greenlight. Tá na descrição aí também o link do jogo e tudo mais. É... Quem não gostou aí, por algum motivo, ou não gosta desse tipo de jogo, coloca na descrição. Aí, nos comentários. Que a gente vai estar falando sobre isso. E, meu. Se vocês gostaram do jogo... Do jogo não, né? Do vídeo. Dá o joinha. Não do jogo. Se você não gostou do jogo, coloca nos comentários. Mas, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. É... Não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar outros vídeos do canal. Outras gameplays. Dá uma olhada no canal lá. Tem bastante coisa legal. E, muito obrigado por ter assistido. Valeu, galera. E, tchau. Até a próxima. Primeiras impressões aí do Jogando. Pra que te dê sucesso. Tchau, galera. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí